Olá, meus amigos, um grande abraço, mais uma vez estamos de volta trazendo informações, informações importantíssimas, muita gente perguntando sobre a questão do FGTS. Alex, eu quero saber meu FGTS, eu já posso fazer o saque e a informação que eu trago para você nesse momento é a seguinte, ó, você não quer receber R$ 1.045 o saque emergencial do FGTS, então informe a Caixa até o dia 30 de agosto, tá? Isso é para você que não quer receber esse valor nesse momento. Atenção, o pagamento estará disponível de 15 de junho até o dia 31 de dezembro. O calendário já deve ser divulgado em breve pela Caixa Econômica Federal, tá? Um novo saque do FGTS foi aprovado pelo governo federal para diminuir os impactos econômicos causados aí pela situação que estamos enfrentando. A medida provisória 946-2020 prevê que os trabalhadores com saldo disponível nas contas do FGTS façam saques emergenciais de até um salário mínimo. Os saques, inclusive, poderão ser efetuados a partir do dia 15 de junho, tá? Até o final do ano e deverão seguir o calendário que ainda será divulgado pela Caixa Econômica Federal. A medida provisória, ela define que haverá uma ordem de saque para os trabalhos com mais de uma conta, aliás, para os trabalhadores com mais de uma conta do FGTS ativa, tá? Os primeiros saques serão das contas vinculadas aos trabalhos extintuos e que possuem o menor saldo. Aí, na sequência, os trabalhadores com as contas ativas e com menores valores poderão sacar esse benefício. Entretanto, quem preferir não realizar, olha a informação importante, muita gente não quer esse valor agora, não quer mexer no seu FGTS. Então, quem preferir não realizar o saque emergencial deve informar a Caixa Econômica Federal até o dia 30 de agosto. Atenção, hein? Até o dia 30 de agosto, você que não tem interesse em receber esse valor, não quer mexer no seu FGTS e quer deixar lá guardado. Então, quem preferir não realizar esse saque emergencial deve informar a Caixa Econômica Federal até o dia 30 de agosto. Se a decisão não for notificada, o valor será depositado automaticamente na conta poupança do trabalhador, tá bom? Outro ponto importante é que o saque emergencial do FGTS é diferente do saque aniversário. Quem aderiu ao benefício de aniversário pode sacar uma porcentagem referente ao valor do salário, que varia de acordo com as determinações do Ministério da Economia sobre o saldo disponível nas contas. O calendário para o saque aniversário desse ano, inclusive, já foi divulgado pela Caixa Econômica e o prazo limite depende do mês de nascimento de cada trabalhador, tá bom? Então, lógico, se você quiser mais informações, eu deixo o site para você acessar, você procura lá o caixa.gov.br, tá? Na parte de FGTS. caixa.gov.br, lá na partezinha de FGTS, tem uns detalhes para você que tem interesse em já dizer não. Ou, de repente, você quer conferir o seu saldo também, tá bom? Gostou da informação? Então, se você gostou, peço para você compartilhar essas informações com seus amigos, parentes. Não esquece de dar esse joinha, viu? É muito importante você fazer isso aí, tá bom? Dá um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Você que não é inscrito, peço também para você se inscrever aqui no nosso canal, no canal Alex Silva Silva. Combinado? Tá certo? Ó, se quiser ser meu amigo também, tô lá no Instagram, tá, pessoal? No blog Alex Silva. Blog Alex Silva, Alex com X, tudo junto. Blog Alex Silva. Eu terei o maior prazer de ter você também na lista de contatos lá no nosso blog. Combinado? Beleza? Se pinta alguma dúvida, mais alguma coisa que você queira comentar, já sabe, faz aqui embaixo. Eu terei, na medida do possível, o maior prazer de responder. Tá bom? Um grande abraço a todos. Obrigado pelo carinho. Até a próxima, pessoal. Bye, bye. Tchau, tchau.